Bom, hoje foi um grande dia, viemos aqui no alto do Capuava, Pirapora do Bom Jesus. Fazia um tempo que eu tinha falado de subir aqui, hoje graças a Deus deu certo. Não sei qual o motivo, mas tinha duas asas deltas e quatro parapentes aqui, mas os parapentes não saltaram não, as duas asas deltas saltaram. Vamos ver se o vídeo ficou legal. Tá aí. Aqui, sendo um dia limpo, tem uma boa visão. Aqui tá o bairro do Paiol, Paiol já é Pirapora. Ali na frente o Refúgio, que já é Santana de Parnaíba, ali Cristal Parque, ali tem uma pedreira. Lá no fundo o Pico do Jaraguá, lá no fundo Alphaville, Osasco, São Paulo, vai embora. aqui, no fundo Alphaville, os Guardianeszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzezzzzz O que é que ela faz? Você põe o pedro pra cá, você põe o pedro pra cá, você põe o pedro pra cá, ela põe o pedro pra cá. O que é que é isso? Um, dois, três... Apenas o pedro pra cá, mas o pedro pra cá. Você põe a asa pra cá, você não põe asas, você põe o seu corpo pra cá, o pedro pra cá. Faz a minha. Tem que pôr? Um peso na isso aqui, que faz a culpa com asas. Você põe o pedro pra cá, você põe o pedro pra cá. Ela dá pra cá. É o pedro pra cá. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Pode ser o vento que ajuda. Ajuda. Tchau.